Oi MTV, eu sou o Andrés Pereira do Monster United. Bem-vindo ao meu clipe. Passa! Minha equipe de filmagem hoje é uma pessoa muito especial. É minha esposa, a Patrícia. Vamos ver se ela vai fazer o trabalho certo. Bora lá. Vou tentar, tranquilo. E aí, MTV? Quero mostrar pra vocês a primeira coisa especial que eu tenho. E é meu amigo Diego. Diego é o pônei que meu pai me deu quando eu cheguei aqui na Inglaterra. Agora é bom que minha filha vai poder brincar, né? Mas antes, não achava jeito nesse cavalinho, não. Meu pai tá me ligando. E aí, cabeção? Fala aí pra você. Dá pra você me ligar depois que eu tô filmando? Ele me liga muitas vezes no dia. E aí, cabeção? Oi, cabeção. Abraço aí. Tchau, MTV. MTV, esse é meu jardim. Vou mostrar pra vocês aqui. Bora. Se você dá pra ver agora, nesse momento, um dos donos do jardim, tá ali sentado, atrás de mim. O nome dele é Cafu. Vamos falar um oi ali pra ele. Se você dá pra ver agora, né? Eu tenho já faz há dois anos. E depois, aqui... Vixe Maria. E o Zico? E vai fazer quatro anos que eu vou ficar com o que eu tenho ele. Ai, ai, não. Não. Ele é forte, entroncadinho. Aí eu falei, pensa num jogador famoso, um jogador do Brasil. Aí falou. Ah, o Cafu. Capitão. O problema é que o Cafu não escuta. Ai. Bem-vindo. Esse é o Creeps dos meus... E aí, MTV. Esse é o Creeps do meu cachorro. Então, normalmente, eu passo aqui no meu espelho favorito da casa. Dou uma olhada se o cabelo tá daquele jeito. Cabelinho na régua. Mas... Rapei a cabeça, tá meio feio. Mas se você deixar, você fica o dia todo no espelho, né? Isso aí, hein? Bora ver a casa. Essa daqui é a sala de estar. Onde é que eu passo o dia com minha esposa, com minha filha. Olá, oi. Vamos provar o sofá. Eu gosto de assistir filme num lugar muito estranho. Vamos ver se vocês vão entender se eu gosto. Por causa que eu sou raiz, não sou Nutella. É o melhor lugar. Você tá tranquilo. Fica aqui, ó. Vendo filme, pá. Se você quiser, bota um Playstation. O melhor lugar da casa. Pra mim, é aqui. Ei, gente. Tá quieres fazer o seu corpo. Tá realmente? Tchau até mesmo. Tchau, prosfinder. Tchau, tchau. O que é isso?